O encontro que nós fizemos hoje com as mídias negras é uma iniciativa da CEPIDA, continuidade ao diálogo que essa secretaria já vem realizando com essas organizações, com os grupos e os sujeitos que estão por trás da construção das nossas mídias com enfoque edifacial. Esse é o momento para essa gestão que se inicia há três meses, conhecer os sujeitos que atuam nessas mídias, organizar um pouco as reivindicações, as demandas que essa área já vem construindo ao longo dos anos e também caminhar com que passos nós vamos dar para construir uma política de comunicação étnico-mercial. É um momento importante de trocas de informações, de conhecimentos, de energias, mas sobretudo um momento que a CEPIDA vai poder organizar suas ações transversais com os outros ministérios e com a sociedade civil para fortalecimento dessas mídias.